Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né? E vamos lá para mais uma receitinha aqui do canal. Aqui na minha panelinha eu adiantei e coloquei um litro de água para ferver, nós vamos fazer um alvejante, um alvejante bem potencializado. Aqui, ó, no meu pratinho aqui eu já ralei meia barrinha do meu sabão glicerinado, ó, que está aí no canal. Vamos colocar aqui para derreter. Ele derrete super rápido. Vou colocar essa sabãozinha para derreter aqui. Eu deixei a aguinha fervendo aqui, né, para adiantar, senão fica muito longo. Vamos derreter bem esse sabão aqui. Já está totalmente derretido. Agora, vamos colocar aqui. É só abaixar o fogo aqui, senão vai subir, se eu for. Ó. Uma. Duas. E quatro colheres de barrilha leve. Ó. Barrilha leve. Quatro colheres. Deixa ele ferver, dissolver bem aqui. Vou colocar aqui também, ó. Detergente cristal aqui. Eu vou colocar uma garrafinha de detergente cristal. Vou colocar tudo aqui. Deixa eu tampar aqui já essa garrafinha para não perder a tampinha, porque eu uso para colocar detergente aqui. Vamos deixar ferver essa misturinha aqui. Levantar o fogo agora. Vamos deixar ela ferver por uns dois minutos. Ó, já está fervendo aqui. Eu vou desligar o fogo. Deixa eu pegar uma bacinha com água aqui, que eu já deixei reservada aqui. Aqui na bacinha, eu tenho dois litros de água. Aqui, nós vamos misturar essa misturinha aqui que ferveu, ó. Bem fervida. Agora, a gente vai colocar aqui. Gente, é um super alvejante. Ele alveja roupas brancas. Na verdade, ele é um alvejante multiuso. Para você lavar o banheiro. Quando você vai lavar o banheiro, você coloca água sanitária no banheiro, né? Você não consegue ficar dentro do banheiro. Você tem que deixar ele agir e sair fora. Esse aqui, não. Esse aqui não vai dar aquele cheiro de que boa no banheiro. Na verdade, essa receita aqui que eu estou fazendo, eu estou cumprindo um desafio. Ione, dicas caseiras, dicas de economia, me desafiou a fazer uma receitinha, né? Então, eu vou cumprir o meu desafio aqui. Aqui, eu vou usar esse cloro ativo aqui, floral. Eu vou colocar... Vou medir aqui para vocês. Eu vou colocar 500 ml desse cloro aqui. Colocando aos poucos e mexendo. Ele não vai ficar transparente. Ele vai ficar branco. Super branco. Como eu falei para vocês, ótimo. Pão de prato, roupas brancas. E outro é que ele não corta as roupas. Quando a gente coloca a água sanitária, a tendência dele é cortar as fibras do tecido, né? Esse aqui, não. É ótimo. Eu sempre faço aqui, né? Na verdade, eu uso ele para tudo. Como eu falei, ele é uma espécie de um alvejante mutioso. Limpa, dá brilho. É uma maravilha. É isso, então, pessoal. Eu vou deixar esfriar essa mistura aqui. E eu volto com vocês aqui para nós vermos o resultado que ele vai ficar. E colocar mais um produtinho aqui. Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Voltei aqui com vocês. Com o meu alvejante e mutioso super branco. Olha aqui como ficou a consistência dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Não ficou grosso, mas também não ficou aquela água, né? Ele ficou bem... Ó, não ficou com baba nenhuma. Ficou ótimo. O que eu vou colocar nele aqui? Eu vou colocar uma essenciazinha. Como ele já é floral, eu vou colocar uma essência aqui de mil flores. Essa essência, ela é ótima. Muito perfumada. Eu vou colocar aqui 20 ml de essência. Eu vou usar aqui para... Ó, 20 ml de essência. E vou colocar aqui, ó, como ela é líquida aqui, bem oleosa, né? Eu vou colocar um pouquinho só do Renex. Ó, mistura bem misturadinho. Olha como ela ficou branca. E vou colocar essa essência aqui. Vai ficar muito cheiroso. As roupas vão ficar perfumadas com ela. Banheiros, se for usar para lavar os banheiros, vai ficar muito perfumado. Mas é isso. O resultado do meu alvejante multiuso super branco. Ó, super branquinho e perfumado. Tá aqui, dona Ione, dicas caseiras. Meu desafio está cumprido. E eu vou deixar o desafio aqui. O próximo desafio, eu vou deixar lá para o canal da minha amiga Lúcia, né? Dark, receitas práticas, para o canal da minha amiga Eneida Rodrigues, que também começou agora há pouco no canal. E para o da Ilda Miranda, produtos caseiros. E vou deixar para a luz variedades também. Tá aí, meninas. Um novo desafio para vocês. E é isso então, pessoal. Se gostaram da receitinha, passem lá no meu canal. Se inscrevam. Deixem o joinha. Compartilhem. E eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima receitinha. 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 E até a próxima receitinha.